A intenção é, justamente, a intenção era de mobilizar pra parar, tentar parar, né? Aí já vejo que existia um bloco, existia um bloco, e esse bloco aí, tava muitas, muitas pessoas, e ele ia causar mais estrago aí. Não sei. Olha o coitado do rapaz, olha a cara desse rapaz. Aí, quando ele começa a gritar, vocês podem botar o som, o Sarmento, dá pra perceber que ele não hesitaria em matar o rapaz, né? Não hesitaria em matar o rapaz de jeito nenhum, né? Daqui a pouco mais detalhes, olha que canalha, que crápula, que crápula. A polícia de Belém ainda agiu com calma, com parcimônia, e conseguiu fazer com que esse sujeito soltasse a arma. Porque ele já, ele poderia ter assassinado o primeiro, que era o primeiro refém, a primeira vítima. O primeiro refém que foi vítima dele, que levou um tiro dele. Daqui a pouco eu volto com mais detalhes sobre isso. Olha, a polícia estoura, cativeiro...